Pois é, pessoal, estava demorando, né? Problematizaram o telescópio James Webb. Vamos entender por que estão acusando um telescópio de homofobia. Essa notícia foi sugerida por Júlio Ongne e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, pois é, né? Vocês sabem do telescópio James Webb, né? Falou um monte de coisa, todo mundo está falando na televisão isso. Na internet tem vídeo pra caramba. Então foi um telescópio muito elaborado, muito cheio de tecnologia, que foi lançado. Fica circulando a Terra, no ponto, não sei o que é lá. E daí tirou umas imagens muito bacanas, umas coisas realmente fantásticas, umas imagens nunca antes vistas e tal. E acho legal, acho bacana. Isso aí vai ajudar a ciência, o pessoal vai descobrir mais coisas. E eu fico na dúvida se isso é custo eficiente, ou seja, se o resultado que se obtém desse tipo de coisa vale o preço que foi pago pra colocar esse telescópio lá. Não foi barato colocar esse telescópio lá. Mas isso daí é um assunto pra outra hora. Na verdade, eu já falei sobre esse assunto. Tem um vídeo meu lá no Ancapsu Clássico. Jamais teríamos ido à Lua se a gente vivesse numa sociedade libertária sem governos. Talvez a gente nunca tivesse chegado à Lua. Porque todo mundo sabe que esse episódio da ida à Lua foi por conta da Guerra Fria, da briga entre o governo americano e o soviético. E a minha questão é, talvez realmente a gente nunca tivesse ido à Lua. E a minha dúvida é, será que realmente não poderia ter sido investido esse dinheiro em coisas mais importantes do que ir à Lua? Porque afinal, o pessoal foi à Lua, catou uma meia dúzia de pedra lá, voltou pra cá. E em termos de conhecimento humano sobre a vida, melhorias e coisa e tal, não tivemos muitas coisas. Aí o pessoal fala assim, Ah não, mas no esforço para colocar as pessoas na Lua, eles inventaram um monte de coisa. Inventaram computador, inventaram não sei o que é lá e coisa e tal. A minha resposta é simples. Então por que não pegou esse dinheiro e investiu nessas coisas intermediárias ao invés de efetivamente colocar uma pessoa lá na Lua? Me parece desperdício de grana. Mas enfim, qual é o problema que está tendo com o telescópio? O pessoal está reclamando porque eles estão dizendo que o nome é um nome homofóbico. E por que o nome é um nome homofóbico? Porque o James Webb, a pessoa que deu o nome para o telescópio, seria homofóbico. E ele teria liderado uma campanha de expurgo de homossexuais na NASA e nos militares americanos. E bom, tem duas visões sobre isso daí. Mas antes de a gente chegar nisso, vamos entender quem é James Webb afinal. E o James Webb é uma figura central justamente nesse negócio de colocar o homem na Lua. O James Webb foi o segundo administrador da NASA. Foi justamente a pessoa que o John F. Kennedy, o JFK, colocou lá na NASA com a missão de colocar o homem na Lua. Essa era a época da Guerra Fria, anos 50, anos 60. Havia uma espécie de disputa mundial entre o capitalismo americano e o comunismo soviético. O comunismo soviético nunca funcionou de verdade. A população da União Soviética sempre continuou miserável, passando fome e coisa e tal. Mas os soviéticos, tal como os cubanos hoje em dia, são muito bons em fazer propaganda. Eles conseguem cantar vantagem muito grande. Ainda tem gente aqui no Brasil que acha que a medicina de Cuba é fantástica e coisa e tal. Por quê? Porque fazem muita propaganda. Na prática, é uma miséria completa, nada funciona. A mesma coisa era a União Soviética nessa época, anos 50, anos 60. Naquela época, ela já estava fracassada. Mas no Ocidente, o pessoal não sabia. Então havia essa briga de relações públicas, de publicidade. E aí o que aconteceu? Quando foi em 1960, os russos colocaram o primeiro homem no espaço. Yuri Gagarin foi para o espaço, fez uma filmagem, disse que a Terra era azul. Até aquele momento ninguém sabia, ninguém tinha ido para fora do espaço para dizer a cor da Terra. Hoje em dia todo mundo sabe que a Terra é azul, mas até aquele momento não se sabia. Enfim, os russos deram um passo importante. Foi uma coisa que fez um sucesso enorme. Caramba, o comunismo funciona, os caras colocaram o homem no espaço e coisa e tal. E aí os Estados Unidos resolveram contra-atacar e resolveram fazer o programa Apolo. E aí o que aconteceu? Tem até um discurso muito famoso do John F. Kennedy falando que não, que nós decidimos colocar um homem na lua. E nós decidimos fazer isso não porque é algo fácil, mas justamente porque é algo difícil e não sei o que lá. E deu uma década. Ou seja, colocou o James Webb no controle da NASA. O James Webb era um administrador militar muito competente. Colocou ele no controle da NASA e ele foi o cara que fez o programa Apolo. Começou do zero. Os Estados Unidos estavam muito atrás da Rússia em termos de foguete no início desse processo. Mas rapidamente alcançou e ultrapassou. Ele não ficou até o pouso do homem na lua. Por quê? Porque teve um escândalo no meio desse caminho que foi o incêndio da Apolo 1 que aconteceu em 68. 7 de outubro de 68. Deve ter sido perto disso daqui. Porque 7 de outubro de 68 ele foi demitido da NASA. Ele saiu do comando da NASA. Mas ele saiu justamente em função desse acidente. Então foi um acidente muito trágico. Morreram os astronautas. O módulo nem chegou a sair da Terra. Já teve um incêndio na Terra ainda e morreu todo mundo. Então foi realmente muito trágico. Ele acabou saindo nessa época. Mas quando ele saiu em 68, o programa Apolo já estava todo pronto. Ou seja, o cara que entrou lá depois, que deve ter sido Thomas Paine, ele já encontrou o programa todo pronto. Então assim, meio que o responsável pelo programa Apolo, quem realmente fez a NASA ser o que a NASA é hoje, foi o James Webb. Ele foi o cara que pegou uma agência espacial que não tinha nada, era uma coisa pequena, não tinha muita coisa, e organizou o troço todo. É lógico, teve um orçamento para isso, teve muito dinheiro. Mas ele que criou a NASA como a gente conhece hoje. Então, quando criaram esse telescópio espacial, eles resolveram homenagear ao James Webb e dar o nome, telescópio espacial James Webb é o nome que ficou e coisa e tal. Só que aí tem essa história, porque ele teria, tanto nos militares antes de ir para a NASA, quanto na NASA, feito operações de expurgo de homossexuais. Não é algo comprovado, não é algo oficial que ele teria feito oficialmente, mas, segundo o pessoal, ele era homofóbico, não gostava e acabava demitindo as pessoas que ele achava serem homossexuais. Agora, qual é o grande problema dessa história toda? Isso é verdade? Eu não sei dizer. Tem algumas evidências, algumas pessoas foram demitidas, tem gente que não gosta dele, que acha que isso está certo, que ele era homofóbico mesmo, outras pessoas já dizem que não. Eu vou para uma terceira linha, que eu acho que tem muita gente que concorda com isso, que é o seguinte, o cara é um produto da época dele. Se a gente for exigir do pessoal lá passado o mesmo padrão de moral que a gente tem hoje, não tem como fazer isso. Hoje todo mundo sabe que é um erro você discriminar pessoas pela orientação sexual, como hoje você sabe que discriminar pessoas pela cor da pele é errado e coisa e tal. Mas, ao longo da história, isso nem sempre foi verdade. Ao longo da história, haviam pessoas que, de fato, acreditavam nessas coisas. Mais do que isso, era um sentimento meio que corrente na sociedade. Ninguém questionava muito esse tipo de coisa. Se você começar a adotar o padrão atual para as grandes pessoas do passado, você não vai ter ninguém do passado que salve. Isso que eu critico muito no pessoal da esquerda. Porque a esquerda fala como se... Ah, não, mas o James Webb é um absurdo porque ele fez a purga de homossexuais no governo e coisa e tal. O Che Guevara também fazia isso. Aí, quando você fala isso para o esquerdista, o esquerdista fala que é um sentimento homofóbico na sociedade padrão. Felizmente, evoluímos, não temos mais esse tipo de coisa, mas o cara era um reflexo da época dele. Então, eu acho um absurdo esse tipo de coisa. Como eles dizem, por exemplo, lá nos Estados Unidos, estão querendo cancelar o George Washington, o Thomas Jefferson, porque eles tinham escravos. Os caras eram abolicionistas, eles queriam acabar com a escravidão. Ah, não, mas eles tinham escravos também, então não sei o que lá... Gente, isso na época era normal, infelizmente, eu concordo. É um absurdo, visto do ponto de vista de hoje, é um absurdo. Na época, era normal. E os caras foram fundamentais na abolição que aconteceu mais adiante. Então, esse tipo de coisa, eu acho que medir as pessoas pela régua de hoje é um erro. Até porque, e esse é o segundo ponto que eu quero colocar para vocês, a esquerda está se radicalizando tanto nesse esquema que daqui a pouco o grau de, digamos, de padrão moral que você exige das pessoas já não é compatível com o que era há poucos anos atrás. E a gente tem visto isso, né? Você vê até o pessoal da esquerda tendo que apagar tweet antigo porque piadas que você poderia fazer em 2010, 2015, hoje em dia você já não pode fazer mais. É uma coisa que realmente chega a dar uma certa preocupação, essa velocidade com que está esse processo, mas principalmente esse problema da não aceitação do passado. O passado existiu, gente. O passado foi assim mesmo, cheio de sangue, cheio de merda, cheio de problema. A gente sobreviveu, felizmente, mas não foi uma coisa bonita, totalmente bonita. Eu acho que é importante saber separar essas coisas. Então, assim, do meu ponto de vista, acho que não tem nada de errado com o nome do James Webb. Não vejo por que essa pirraça toda. É mais uma pirraça da esquerda normal, padrão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.